Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Estão todos bem? Graças a Deus! Então, agora hoje nós vamos mais uma vez, e Everlane está aqui para trazer mais uma aula de português. Pega aí teu livro didático, teu livro de atividades, o livro grosso, o livro fino. Pega aí o teu estojo com lápis borracha, agora tu fecha esse estojo para não derrubar todos os lápis no chão, viu? Vamos lá? Todo mundo vai pegar aí o livro de português. Quem lembra a cor da etiqueta da nossa matéria de português? Eu sei que vocês já sabem aí, ó, de primeira. Pois vamos lá, pega aí na etiqueta roxa, lá na nossa matéria de português. E olha só o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos lá na página 20, que tem uma novidade lá esperando por vocês. Olha só o que tem lá na página 20 do livro didático de vocês. Nós temos travando língua. Eita, o que é isso? Vocês já sabem o que é travando língua? Que legal, gente, vocês já sabem, pois vamos descobrir mais alguma coisa sobre esse assunto de hoje. Neste capítulo, você vai se divertir com o desafio de recitar textos sem enrolar a língua. Olha só quem tá aí do ladinho pra ajudar vocês nesse novo assunto travando a língua. O nosso amigo QR Code, vocês vão acessar aí. Tem um joguinho lá maravilhoso pra vocês, tá bom? Então, olha só. Observem aí essa imagem. Que tem umas crianças em círculo. O que será que elas estão fazendo? Vocês já observaram aí o que elas estão fazendo nessa imagem? Observa, lê o que está aí dentro desse balãozinho aí, ó. Que tem uma menina falando algo pra outras crianças. O que será? Vamos ler o que ela está falando aí nesse balão? Pedro pregou um prego na porta preta. Quem consegue fazer essa leitura de trava-língua? Eita, é muito difícil, não é isso? E nós vamos já saber por que que nós chamamos essas palavrinhas de trava-língua, tá bom? Agora, vai aí na página 21 e olha só o que tem aí. Bem em cima tem as letrinhas coloridas. E vocês vão estar pedindo na questãozinha de número 1 pra vocês observarem a imagem da página anterior. Que é essa imagem que a gente acabou de observar. O que essas crianças estão fazendo aí nessa imagem? Nós conversamos que elas estão em círculo, brincando e tem uma criança falando para as outras, não é assim? Então, na segunda questão, tente recitar o texto que a menina fala a seus colegas. E aí a gente fez a leitura, a tia fez a leitura e agora eu quero que vocês façam a leitura junto comigo desse texto que tem aí dentro desse balão. Vamos lá? Pedro pregou um prego na porta preta. E aí, você sentiu dificuldade em ler esse texto? Porque será que foi tão difícil pra gente ler? E em qual palavra a sua língua travou? Será que travou a sua língua pra ler essas palavras? Você conhece outro texto que trava a língua? Se você conhece, você vai contar aí pra mamãe, pro papai, pra quem está aí do seu lado. Você vai fazer a leitura de um texto que trave a língua. Olha só! Agora nós temos aí mais uma explicação sobre esse trava-língua. E mais uma vez, o nosso amigo QR Code está aí do ladinho pra nos ajudar. Vamos lá acompanhar? Questãozinha de número 1. Leia rapidamente e descubra se você consegue pronunciar os travas-línguas sem enrolar a língua. E agora chegou o momento de saber o que é um trava-língua. Porque a gente está só falando no trava-língua, mas ainda não explicamos o que é. Vamos ver o que é um trava-língua? O trava-língua é um texto que apresenta palavras difíceis de serem pronunciadas na sequência em que aparecem. Elas aparecem uma atrás da outra com sílabas, com as letrinhas quase do mesmo som, com o mesmo som, que é pra atrapalhar a nossa leitura. E aí a gente vai enrolando a língua, vai travando e não vai conseguindo ler nada quando é bem difícil. E nós temos aí dois trava-línguas que nós vamos conseguir já já fazer essa leitura. Vocês entenderam aí o que é o trava-língua? É um texto que apresenta palavras difíceis de serem pronunciadas na sequência em que elas aparecem. Olha só o primeiro trava-língua que tem aí dentro desse quadradinho. Um limão, mil limões, um milhão de limões. Não é difícil? E pra gente ler rápido, será que vocês conseguem? Um limão, mil limões, um milhão de limões? Esse é um trava-língua bem difícil. E nós temos outro aí também. Olha só, no segundo quadradinho. As palavras, vocês perceberam que é bem difícil de pronunciar? Porque são, em seguida, as mesmas sílabas e aí complica e a gente acaba errando e se atrapalhando aí na hora de fazer a leitura desses trava-língua. E agora nós temos aí, olha só, a segunda questão. Ainda falando de trava-línguas. Prestem atenção, meus amores. Olha lá. Acompanhe a leitura dos travas-línguas a seguir. Nós temos aí o texto de número 1 e um texto de número 2. No texto de número 1 tem qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? Eu acho que vocês já conhecem esse trava-língua. E nós temos outro trava-língua aí. Farofa feita com muita farinha fofa, faz fofoca feia. Vocês estão conseguindo fazer a leitura desses trava-línguas? Muito bem. E temos também aí a questãozinha de número 3. Olha só o que está pedindo aí. Qual é a palavra que se repete no texto 1? Você vai lá no texto 1, qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? E vai circular a palavra que se repete. E aí, já circulou? Muito bem. Qual é a palavrinha? A palavra doce. Doce se repete várias vezes no texto. Agora, você vai contar quantas vezes ela aparece no texto. Você circulou ela quantas vezes? Isso, muito bem. Aí, você vai colocar 4 vezes que você circulou aí no texto 1. Letrinha B. O que torna esse trava-língua difícil de ser pronunciado? Marque X na afirmação correta. E nós temos é a ordem das palavras que torna esse trava-língua difícil de pronunciar? Ou é a repetição da palavra doce que nos torna difícil pronunciar esse texto? Isso, muito bem. Aí, você marca a repetição da palavra doce. É essa repetição que faz com que o trava-língua fique difícil de pronunciar. Muito bem. Então, vamos para a próxima. Nós temos aí agora a quarta questão. Releia o texto 2. E aí, a gente já fez a leitura e vamos fazer agora uma releitura. Vamos fazer a releitura do texto 2. Farofa feita com muita farinha fofa faz fofoca feia. Olha só. E, depois de fazer essa releitura, você vai responder o item A. Quantas palavras iniciam com a letra F? Aí, você vai lá no texto e vai procurar quantas palavras iniciam com a letra F. E vai escrever a quantidade nesse quadradinho aí em frente à letrinha A. Ah, você já contou quantas palavrinhas iniciam com a letra F? Muito bem. Olha só. Farofa, feita, farinha, fofa, faz fofoca feia. Agora, sete palavrinhas nós encontramos aí no texto 2. Letrinha B. Circule essas palavras no texto e depois copias a seguir. Isso mesmo. Nós circulamos as palavrinhas no texto 2 e aí vocês vão escrever nessa ordem que está aí. Olha. Primeira palavrinha, farofa. A segunda, quem já fez? Feita, farinha, fofa, faz fofoca feia. E aí, olha só. Tem uma pergunta dentro desse quadradinho aí pra vocês. Você já falou com farinha na boca o que acontece? Comenta aí com teu papai e com a mamãe se tu fez isso aí pertinho deles. Colocar farinha na boca pra falar. Olha, sinceramente, não dá certo. Vai farinha pra todo lado. Faz uma bagunça na casa se você colocar farinha na boca e for falar alguma coisa. Tá bom? Isso não dá muito certo. E agora nós temos aí a letrinha C. O que torna esse trava-língua difícil de ser pronunciado? Você vai marcar um X na afirmação correta. Lembrando na explicação que o Tia Fernand acabou de falar. Que o fato de ter muitas palavras com sons parecidos é o que torna o trava-língua difícil de ser pronunciado. E nós temos aí a quinta questão. Com a ajuda do professor, leia o trava-língua a seguir. Vamos lá, junto com a Tia, fazer a leitura desse trava-língua. É pequenininho que tá aí dentro desse quadro. E vocês já conhecem, já ouviram ele. Vamos lá, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E agora quem consegue falar bem rápido esse trava-língua? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Muito bem, vê se você consegue fazer uma leitura bem rápida. E na letrinha A, está pedindo pra você contar quantas vezes a letra R aparece nesse trava-língua aí que a gente acabou de ler. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Você já contou quantas letrinhas R aparece? São oito? São quatro? Ou são cinco letrinhas R que aparece aí? Muito bem. Se você marcou que são cinco letrinhas, você acertou. Muito bem. E também nós temos a letrinha B, que é um balãozinho da fala que você não vai escrever nada, porque é difícil pronunciar esse trava-língua. Isso a gente já explicou no início da aula, que é o fato de ter muitas palavras com sons parecidos, com letrinhas iguais, que torna bem difícil a leitura dos trava-língua, dos textos em trava-língua. Entenderam? Agora nós temos aí o nosso caderno de atividades. Pega aí agora teu livrinho fino, que já está aí do teu lado, e abre ele lá na página 13. Que na página 13 tem mais explicação sobre esse trava-língua, mais atividades que vai deixar você craque na hora de responder. Olha só aí, nosso livro de atividades, na página 13, tem aí, Travando a Língua, o mesmo assunto do nosso livro didático. E a primeira questão está pedindo para você tentar fazer uma leitura desse texto que apresenta aí, bem rapidinho. Vamos ver se vocês conseguem fazer uma leitura rapidamente desse texto. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Vocês conseguiram fazer uma leitura? Tenta ler rapidamente aí esse texto, tá bom? E agora, na segunda questão, nós vamos descobrir por que esse texto trava a língua. E aí nós temos, você vai pintar as palavras do texto de acordo com a legenda, olha. Aonde tiver a palavrinha sapo, você vai pintar de vermelho. Quando tiver a palavrinha saco, vai pintar de verde. E a palavrinha papo de azul. Vejam como a pronúncia dessas palavras são bem semelhantes. Sapo, saco e papo. E aí vocês vão pintar seguindo essa legenda que está aí. Letrinha B. Quantas vezes essas palavras se repetem no texto? Sapo, saco e papo. Vamos lá. Quantas vezes? Olha só, quantas vezes aparece aí a palavra sapo? E agora, quantas vezes aparece a palavra saco? Já contaram aí? Uma, duas, duas palavras. E agora nós vamos contar quantas aparecem com essa palavrinha papo. Quantas vezes aparece aí? Olha só. Duas palavrinhas. E aí nós temos três palavrinhas sapo no texto. Temos duas palavrinhas saco e temos duas também papo. Bem parecida, não é isso? Por isso que dificulta a nossa leitura desse trava língua. E aí nós temos a letrinha C. E você vai completar a afirmação com as palavras do quadro. E aí dentro do quadrado nós temos a primeira palavrinha repetem, a segunda palavras e a terceira semelhantes. Esse texto é um trava língua porque apresenta palavras com pronúncias muito semelhantes e que se repetem nos versos. Vocês preencheram assim, eu tenho certeza, porque foi isso que Tia Verlaine acabou de explicar. Que um texto de trava língua, ele apresenta palavras com pronúncias muito semelhantes e que se repetem nos versos dificultando a nossa leitura. Certo? Então, meus amores, nós chegamos a mais um finalzinho da nossa aula. E aí eu vou mostrar pra vocês a nossa agenda de hoje, que nós estudamos no livro didático, páginas 20, 21, 22 e 23, na questão 5. E estudamos o livro de atividades na página 13. E aí, vocês gostaram da aula? Muito bom. Então, vai só lendo aí esses trava língua aí pro papai, pra mamãe, pra todo mundo que está aí junto contigo, tá bom? Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. E aí, vocês gostaram da aula?